Agora é que vai começar essa cosquinha engraçadinha Vídeos de cócegas podem ser divertidos, mas as vezes podem encher o saco Ou por te deixar a gente com o saco cheio Isso me deixa com a garganta doída Ai, que cócegas Mas me deixa sem graça Chega de cosquinha Agora acabou